A sensação que eu tenho é que está cada vez mais difícil encontrar pessoas saudáveis nos dias de hoje. Nós encontramos pessoas com doenças emocionais, doenças mentais, doenças psíquicas, doenças espirituais. Há uma ignorância muito grande sobre o que é realmente saúde, porque nós vivemos no mundo da doença. A própria medicina é feita para a doença. A indústria farmacêutica perpetua a doença. Os hospitais perpetuam a doença. Os alimentos são feitos para adoecer. Os medicamentos são feitos para manter você doente. Foi pensando nisso que eu organizei junto com minha esposa, Eveline, algo que está me deixando muito empolgado, que é a primeira jornada da cura quântica. Dia 17, 18, 19 de setembro e 22 de setembro nós vamos trazer cada dia um dia dedicado à cura quântica. Primeiro a cura quântica no nível físico e psíquico, depois a cura quântica emocional e celular, a cura quântica no nível mental e epigenética e a cura quântica espiritual e sistêmica. A cura quântica, gente, tem algo que acontece dentro de você. É aquilo que Jesus disse, foi tua fé que te curou. Tem algo dentro de você que ele cura. E você talvez não saiba, não tenha a menor ideia de como acontece isso. E ela está acontecendo agora. Seu estrelas tronco, seu sistema imune, se você deixar ele trabalhar, se você sair do estresse, eles vão te curar. É gratuita essa jornada. Clique em Saiba Mais ou em algum link para que você entre no grupo VIP de WhatsApp, receber todas as informações e ter um atendimento gratuito com RQC, reprogramação quântica celular, que vou sortear uma pessoa para atender e mostrar uma vivência de cura quântica ao vivo. Eu aguardo você.